Está acontecendo aqui na Praça de Esportes, desde quarta-feira, dia 28 de setembro, as Olimpíadas do Seduc. Hoje, dia 30 de setembro, é o encerramento das Olimpíadas. Eu vou falar agora com a diretora Mana, ela que é a diretora do Seduc, e vai falar um pouquinho deste evento que acontece todos os anos na escola, não é isso, Mana? Isso. Esse evento é muito aguardado, tanto pelos alunos como para os pais, que também participam de todas as atividades, nós temos as modalidades dos pais e das crianças. Então, nesses três dias de evento, eles jogam futebol, vôlei, handball, e tem um circuito da educação infantil que os alunos, desde os dois anos de idade, eles participam também, que é o maternal, que é os dois anos de idade, três anos, e vai até o quinto ano do ensino fundamental. Então, as Olimpíadas acontecem não somente com os alunos, mas com a participação dos pais também. Isso. Então, assim, é um entrosamento, né, de toda a família Seduc. Eu vou falar agora com a Geraldinha Rodrigues, é a vovó Gê. Ela que está interagindo, participando junto com a netinha, a Maria, e qual é a emoção de participar junto com a netinha hoje, nesse momento muito especial? Parece que eu não cresci, porque hoje eu diverti mais do que a Maria. É o segundo ano seguido das Olimpíadas que eu participo com a Maria. É uma maravilha. Me sinto rejuvenescida, me sinto cheia de energia, e Maria gosta, e todos os colegas de Maria me chamam de vovó Gê. Como é que foi participar com a vovó aí hoje nos Jogos, nas Olimpíadas? Foi bom. Vovó fez direitinho ou fez sacanagem? Sacanagem no primeiro. Vocês perderam? Sim, na primeira coisa perdeu, mas no segundo ganhou. Ah, o importante é ganhar, então. E por que nós perdemos no primeiro? Porque a vovó fez gracinha. Vovó fez gracinha, não foi? Mas quem escolheu a vovó para vir brincar? Eu. Ah, então pronto. Eu vou falar agora com o doutor Flávio Cavalcante, delegado de polícia. Ele que veio acompanhar os Jogos, as Olimpíadas do Seduc, aqui na Praça de Esportes. Ele estava me relatando aqui que o ano passado ele participou. Deu uma canseira e esse ano foi a esposa que participou com o filho, é isso doutor? É isso mesmo, minha esposa, meu filho, participaram aí dos Jogos aí agora, das Olimpíadas. E para a gente é gratificante demais. É muito bom a gente saber estimular o filho, fazer atividade física. A iniciativa do Seduc é muito boa. É o momento em que as crianças interagem, tem uma interação maior com a outra. O esporte é sempre muito bom. E um grande destaque é justamente o pai participar com o filho. O ano passado nós participamos, foi bem disputado. Esse ano minha esposa participou também. E agora ela que foi no circuito com ele. Graças a Deus, assim, nessa energia, nessa força. Mas deu tudo certo e está de parabéns. Está aqui ao meu lado o Bernardo, ele que é filho do doutor Flávio Cavalcante. Bernardo, eu quero te fazer uma pergunta. O ano passado você participou com o seu pai e esse ano com a sua mãe. Quem jogou melhor? Foi seu pai ou sua mãe? Papai. Qual foi a diferença? Seu pai correu mais? Como é que foi? É, mamãe correu menos. Porque quando foi na linha de chegada, ela foi me levar de cavalinho. Aí na próxima ela foi devagar. Meu pai foi mais rápido na próxima. O Josué Gonçalves está aqui na beira da quadra orientando o filho. E aí, Josué, como é que é a emoção de ver o filhão participando? E você lembrou dos seus tempos de atleta também? Ora, é muito bom, né? E como já vem as novas gerações aí, a gente tem que estar sempre apoiando os nossos filhos aí e acompanhando sempre. Graças a Deus, estou aqui para acompanhar meu filho, Paulo Miguel, Victor, Josué e Maria Helena. A festa do Seduc, essas Olimpíadas é muito bom e nunca pode deixar de não ter ela. Tem que ter sempre, que é uma alegria muito grande e é uma sensação muito grande. Parecendo que a gente está querendo jogar no lugar deles. Mas é muito bom. Vou falar agora com Isabela e Ana Sofia, elas que participaram das Olimpíadas aqui do Seduc. Você falou que ganhou quatro medalhas, foi isso, Isabela? Aham, eu ganhei de queimada individual, de atletismo, de queimada de quatro lados e de handball. Nossa, então você participou bastante, hein? Uhum. Foi bom, gostou? Uhum, foi uma experiência muito boa. Você participou com seu pai, com sua mãe, com quem? Eu participei com minha mãe. E você, ganhou? A gente ganhou só uma porque eles ficam sensibis demais. Sério? Você jogou o quê? Quais foram as modalidades? Atletismo, queimada individual, queimada de quatro lados e handball e futsal. Você só veio acompanhar, assistir. Gostou? A minha prima. Ah, a minha sua prima. Ela. Joguei futsal, queimada individual, queimada de quatro lados, handball e só. A Ana Beatriz também participou dos jogos nas Olimpíadas do Seduc. Você participou de quantas modalidades, quantas medalhas ganhou? Eu participei de handball, futsal, atletismo e natação. E quantas medalhas? Eu ganhei medalha em handball, queimada, que eu esqueci de falar. E só. Mas Isabela, que é do nosso time, ela também ganhou a medalha em queimada individual. E como é que é participar das Olimpíadas do Seduc, para você? Nossa, eu achei muito interessante. Foi uma experiência incrível. Olha, essa galerinha aqui também participou dos jogos. Deixa eu ver se eu lembro do nome de todo mundo. Luiz Henrique, Henrique e Manoel. É isso? Manoel, você jogou quais as modalidades, quantas você ganhou, como é que foi? Eu joguei atletismo, queimada individual, queimada de quatro lados, handball, futsal. E eu ganhei três medalhas. Olha que legal. E você, Henrique? Eu joguei queimada individual, futsal, handball e queimada de quatro lados. E eu ganhei medalha também. Luiz Henrique, parece que eu vi ele jogando futebol ali. E o que mais você jogou, Luiz Henrique? Joguei queimada individual, queimada de quatro lados e futsal. Qual que você gosta mais jogar? Futsal. Marcou gol? Handball. Eu gosto de jogar futsal também, é bom demais. E o que vocês acham das Olimpíadas do Seduc? Muito bom. Muito bom. Gostou muito. Está aqui ao meu lado a Patrícia Braga, ela é professora de Educação Física no Seduc. E hoje um momento muito importante para os alunos e também para os pais, né Patrícia? Como que é realizar as Olimpíadas do Seduc? É muito gratificante para a gente o Seduc. É a 25ª Olimpíada que a gente realiza. E a gente agradece mais a participação dos pais, eles interagem com a gente, com os alunos. E acho que é um momento único que os alunos esperam o ano inteiro acontecer, né? Então já tem a 25ª Olimpíada, já é uma tradição do Seduc. E é um momento muito agradável para a gente e acho que é para a família também. Eu vou falar agora com o supervisor pedagógico, Rogério Brito. Um dia muito animado, Rogério. Já são três dias de Olimpíadas e hoje é o encerramento com a entrega da premiação. Como que é para vocês realizarem um evento que envolve as crianças, os alunos e os pais? Na verdade, Patrick, nós estamos hoje com o coração, assim, extremamente emocionados pelo momento de alegria. Onde a gente traz à comunidade escolar a participação dos atletas, dos nossos alunos e as suas famílias. E essa Olimpíada é vivenciada há 25 anos, é uma tradição da escola e é o melhor que a escola oferece para os alunos. Eles já iniciam o ano esperando as Olimpíadas, todos no percurso do ano letivo. Eu vou falar agora com o casal Daniel e Thaís. Eles que participaram juntamente com o filho e recebendo medalha também, né, Daniel? Sim, é muito gratificante participar aqui com esse evento que o Seduco proporciona para a gente, né, interatividade com os pais, com os alunos. Às vezes a gente não tem o tempo hábil para ficar nos encontrando, mas aí o Seduco proporciona esse tempo aí de amizade, rever os colegas, os pais dos nossos filhos, né, os colegas. Então é muito bom a gente estar participando aí. E melhor ainda quando a gente é reverenciado com a medalha, né? Foi muito emocionante, foi muito gratificante. Eu agradeço muito toda a equipe do Seduco por me proporcionar esse momento. Eu me senti como se tivesse voltado à escola, viu? Foi muito emocionante, só tenho que agradecer.